Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola, falando de casa em razão da pandemia. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional e a importância disso para aumentar a produtividade. Só um dado de curiosidade, o autor americano que criou ou cunhou, digamos, esse termo de inteligência emocional, ele afirmou que das pessoas que têm sucesso, duas de cada três habilidades estão ligadas à inteligência emocional e apenas uma delas está ligada ao famoso QI, que é a inteligência antiga que a gente conhece. Para falar sobre tudo isso e um pouquinho mais ainda, nós recebemos aqui, se junta a nós, Kátia Arruda. Kátia, seja bem-vinda, muito obrigado por compartilhar o seu tempo e as informações aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço e me sinto honrada pelo convite da TV Assembleia. Estou à disposição. É uma honra. Perfeito, vamos otimizar o nosso tempo aqui porque o tempo é curto e é implacável. Vamos começar do básico. O que é a inteligência emocional? Quais são os principais benefícios e pilares dela? A inteligência emocional, não que ela esteja em evidência hoje, né? Ela já existe há muito tempo. Na verdade, hoje o ser humano, a gente vê que a gente tem aplicado o autoconhecimento. Então, quando você se conhece, você tem informações das suas necessidades, do seu comportamento, isso influencia muito ele, enquanto líder, coligado à inteligência emocional. Então, se ele é um líder forte, se ele se conhece internamente, ele com certeza vai ter uma equipe forte e com resultados fortes. Por que a inteligência emocional pode impactar na sua inteligência produtiva? Porque se você está usando de uma ferramenta que você tem dentro de si, que é a sua inteligência emocional, isso você vai contribuir com o meio. Se você é líder, você vai entender o lado, a empatia, o lado dos seus liderados e, consequentemente, você terá bons resultados e começa a... e aí interfere na questão da produtividade. Então, o autoconhecimento é o ponto-chave na questão da inteligência emocional. Se eu estou bem internamente, eu estou bem no meio aonde eu estou, quer seja o ambiente corporativo ou o ambiente até dentro da sua casa. Perfeito. Dentro da questão da inteligência emocional, eu queria saber a respeito das competências pessoais. Essa questão que você colocou aí do autoconhecimento, autoconsciência, autogerenciamento, automotivação também, que é um dos principais termos. Só que antes de você responder, Kátia, eu queria até pedir a gentileza. A gente está percebendo aqui, acompanhando, que a sua imagem às vezes está balançando um pouquinho. Talvez é porque você está encostando um pouco na mesa aí. Mas pode ir falando só porque a empolgação do assunto, ela realmente faz a gente se movimentar mais do que o normal nesses casos. Quem quase não gosta de falar, você pode repetir de novo. Eu queria saber a respeito da questão das competências pessoais. Autoconhecimento, autogerenciamento e principalmente automotivação. automotivação e você também conseguir gerar suas emoções, né? Porque o ser humano, nós somos gente, né? A gente tem emoções, ninguém é sem sentimentos. Então, vamos trazer para a nossa realidade que a gente está vivendo hoje. Hoje deu uma mexida aí com o emocional de todo mundo, de todas as faixas etárias. A gente pode analisar, quer seja criança, adolescente, adulto, meia idade, terceira idade. Então, assim, houve uma mexida aí, uma mudança aí de comportamento, aonde a gente percebe que, ah, o futuro daqui... Não, o futuro é hoje. Então, você tem aí que, na verdade, com a pandemia, muitos aí, né? Uma das competências até que eu vejo, até que eu apliquei na minha vida, é a gente sair, sim, da zona de conforto e buscar o autoconhecimento, buscar as informações, porque as informações, elas estão chegando com uma velocidade muito grande. Então, trazendo aqui para um profissional, né? Qualquer que seja o profissional. Se você não procurar buscar, você, a partir de você, você sair da sua zona de conforto, então você fica aí praticamente estagnado e você não consegue acompanhar. Então, não existe mais aquele termo de eu falar assim, pelo menos do meu ponto de vista. Ah, na minha época, não. A sua época é hoje. Você tem que buscar se aprofundar no seu conhecimento, buscar as suas informações, lapidar as suas competências que você tem aí, não só no meio organizacional, dentro de uma organização, como na sua vida pessoal, na sua vida, na sua convivência, porque a inteligência emocional, ela reflete, sim, até no seu meio, quer seja conjugal, no seu meio familiar, no seu meio com os amigos. No final de contas, é o que eu volto e falo, não sou urgente, a gente tem sentimentos, a gente tem as emoções. Perfeito. E a questão da automotivação? Principalmente porque a gente escuta, convive com pessoas, às vezes até a gente mesmo percebe isso e a gente vê que a questão da motivação muitas vezes é transferida para o outro. Ah, não estou tão motivado no meu trabalho, não estou motivado a começar a fazer uma coisa, começar a estudar alguma atividade física, etc e tal, e transfere aquilo para o outro, terceirizando a responsabilidade. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão da automotivação, como é que ela funciona e se realmente sempre é com a gente. É, porque na verdade a gente tem essa mania de sempre querer transferir as nossas responsabilidades para o outro, né? Então tem que partir primeiramente de você. Então, você falando aí da automotivação, vamos dar um exemplo, atividade física. Eu sou praticante de atividade física, agora eu tenho uma parada com a questão da fumaça e respiratório, como eu estou em casa, eu pratico em casa. Então, assim, tem dias que realmente você não está afim, mas isso é uma vontade, é um querer seu. Eu não começar a fazer algo, no caso da atividade física, e não dar continuidade. Ah, porque hoje eu não vou fazer, porque eu não estou afim, amanhã eu faço. E assim, outros aspectos da vida. A automotivação, que ela parte dentro de, internamente de você, é uma coisa que você tem que procurar buscar e que ela é alinhada também ao seu autoconhecimento, ao seu bem-estar, a sua forma de você enxergar o mundo. Então, eu costumo brincar que as oportunidades, elas nascem para todo mundo. Basta você querer enxergar aquilo que está bem próximo de você. Então, a pandemia. A pandemia veio, eu vou me acomodar. Eu tinha duas alternativas. Ou eu me acomodo e fico aqui naquela mesmice, ou eu vou em busca de algo que vai me aprimorar, que vai contribuir para o meu crescimento, meu desenvolvimento como ser humano e como profissional, ou como o meio onde a gente vive. Então, eu acho que é principalmente, o principal responsável é você. E não que alguém vai me motivar. Eu partindo de mim, dentro de mim, e conhecendo, e botando aquela energia para fora, com certeza eu consegui. Eu irei conseguir bons resultados com o meio e com a minha vida pessoal e profissional. Perfeito. Kátia, vamos entrar também ainda dentro da questão de inteligência emocional. Vamos querer falar um pouquinho a respeito das competências emocionais sociais, que tem a ver principalmente com dois eixos. A empatia, que é se colocar no lugar do outro e o interesse por ouvir, e também a consciência social e gerenciamento das relações interpessoais. Mais do que nunca estamos numa época em que todas essas questões são fundamentais. E que estão em evidência, né? Essa questão da empatia. Nossa, como é difícil, às vezes, a gente é entender o outro sem fazer o julgamento. Isso é uma característica nossa do ser humano. Então, a gente, às vezes, julga sem nem... Antes... Vai ali pelo primeiro impacto que você tem. Ah, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, você não sabe como ela está se sentindo nesse momento. Então, hoje a empatia, nesse momento atual que a gente está vivendo, ela aflorou em muitos. Bacana seria se a gente conseguisse, de uma forma assim, bem natural, de uma forma humana, todos nós praticássemos a empatia no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso colega de trabalho. Enquanto líder, ele é uma das competências que eu vejo que é primordial para o líder, a empatia. E aí você falou aí na questão social, quantos momentos a gente fica revivendo? Ah, eu estou com saudade de reunir, de festa hoje, nesse momento que a gente se encontra, de aglomeração e tal. Então, a gente está... Às vezes, a gente fica aí... Você pode perceber até nas postagens, né? Muitos aí ficam fazendo... Ah, saudade de uma festa, saudade... Gente, peraí, e aqueles que perderam as pessoas? E aqueles que estão com pessoas no hospital? Como é que eles estão se sentindo? Então, assim, também, ao mesmo tempo, eu estou aí pensando na empatia, porque qualquer um de nós hoje, ou a gente perdeu alguém próximo, ou alguém conhecido, amigo do amigo, ou com a pandemia. Então, a todo momento, a gente deveria, sim, parar e pensar como é que o outro está se sentindo e o que eu poderia estar contribuindo até para que ele reacenda. Outro, eu ouvi um vídeo de uma colega... Rapidamente, um vídeo de uma colega minha e que me sensibilizou muito. Ela compartilhou com a gente que o pai dela, ela faz medicina, precisou, precisava ficar no UTI e não tinha vaga no UTI. E como ela faz medicina, ela poderia acompanhá-lo. E ela tem dois filhos pequenos. Então, o que ela teve que abrir mão e decidir? Ela ia ficar totalmente com o pai dela no hospital e isolou os 40 dias dos filhos e do marido. E uma amiga dela... Gente, foi assim de arrepiar, foi incrível. Então, ela ficou ali num eixo, ali eu tenho a minha família, meu marido e meus filhos, e aí eu tenho meu pai que está precisando de mim. E aí, a amiga dela fez esse vídeo justamente para ver a vitória que ela conseguiu. Na verdade, o pai precisava e o UTI não foi, não foi necessário, com cuidado, mas o que ela deixou de mensagem foi a fé dela, a fé em que Deus conseguiu, ela conseguiu passar por tudo isso que o pai dela não precisou e o UTI se recuperou e ela voltou bem para a família e ficou tudo bem. Então, foi um exemplo, assim, uma prova muito grande de fé, de amor, por tanta dedicação. Então, é uma empatia que a gente vê aí que realmente é se colocar sempre no lugar do outro, quer seja a situação. Perfeito. Kátia, você é especialista em RH também, né? E eu queria aproveitar esse conhecimento para a gente falar um pouquinho a respeito da transição de carreira. Como é que a pessoa faz para identificar que ela realmente precisa fazer uma transição de carreira ou identificar que, ah, eu quero fazer, mas será que esse é o momento? Como é que é o modo certo de fazer? Explica para a gente isso. Você já falou já uma, o senhor já ia falar. A transição de carreira, ela pode acontecer em várias situações e momentos da vida de uma pessoa. Só que tem uma questão aí que é fundamental e que às vezes a pessoa, ela tem medo. Vem o medo. Por quê? Será que isso aí vai ser o melhor para mim? Será que eu estou preparado? Então, vem os questionamentos na cabeça da pessoa. Só que o que a gente percebe, muitas pessoas, jovens ainda, eu já estou com 50 e alguma coisa, mas eu conheço pessoas de 30 e poucos anos e que eu conheço que bacharel formado estava atuando na área jurídica e de repente ela falou, não é isso que eu quero, não estou contribuindo, não estou contribuindo com o meio, com a sociedade, muito menos comigo, está faltando alguma coisa. Então, ela passou sim por um processo de transição de carreira radical. Essa pessoa, ela viu que se identificava, as habilidades dela eram totalmente diferentes e hoje ela está exercendo uma função aí na área de design, entendeu? Totalmente diferente. Então, existe sim muitas pessoas, às vezes, um profissional que ele está ali mais pela questão financeira. Então, eu estou naquele cargo, é a minha formação profissional e isso daí me traz grandes benefícios financeiros, mesmo eu não estando infeliz, mesmo eu não estando feliz. Então, é um processo aí que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Não existe aí consultoria, existem muitos estudos em relação a isso, mas que é fundamental que ele faça um planejamento. Isso é importante. Se ele decidiu que ele quer fazer uma transição de carreira que seja totalmente... Ele precisa sim ter um planejamento, não só um planejamento pessoal, como um planejamento financeiro. Porque às vezes a carreira que ele posta e querer fazer a transição, ela seja ainda... ele vai começar, ele ainda precisa galgar um pouco para ele conseguir atingir aquele nível. Da mesma forma, quando a pessoa vai se aposentar. Eu vejo que existe sim a necessidade de fazer esse planejamento, até para que não haja aquele impacto. Não um impacto financeiro, impacto social. E aí vem vindo várias vertentes nessa questão aí. Perfeito. Essa questão, esse aspecto que você colocou da aposentadoria, realmente é bastante impactante. E valeria até um outro programa para a gente falar sobre isso. A gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam vinculando a sua vida apenas ou principalmente, 80%, 90%, à questão profissional. E aí, a partir do momento em que se aposenta, passa a se achar inválido ou... E isso acarreta várias questões até psicológicas. Questões até emocionais, né? Questões até emocionais. Vamos marcar que eu me empolgo. A aposentadoria também me empolga muito. E tem muito leque. E é muito preocupante. Só voltando aqui. É muito preocupante porque às vezes não só o financeiro, como o lado social. Porque se a pessoa só tinha aquela atividade, ela trabalhou 30 anos naquela empresa, naquela organização, depois que ele se aposenta, as pessoas esquecem, não procuram. E aí, se ele não está preparado emocionalmente, ele tem que... Então, assim, tem pano para a manga para a gente conversar sobre isso aí. Interessante demais. Bastante. Vamos falar agora um pouquinho a respeito das profissões do futuro. Já dá para abrir um pouquinho a cortina e olhar através da janela aí para imaginar o que que vem pela frente? Dá. Tem muitos estudos aí. Hoje, a live que eu farei hoje com a Viviana Mai, ela é coach de carreira e analista comportamental. É uma colega minha do curso, ela é do Paraná. E tem muitas profissões novas vindo por aí. Está certo que umas elas vão ser modificadas. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse programa a gente está gravando na sexta-feira, dia 11 do 9, 11 de setembro. Portanto, essa live que você está colocando aí, ela provavelmente, quando as pessoas estiverem nos assistindo, ela já vai ter acontecido, mas deve ficar gravada, não é isso? Sim. Vai ficar live. Eu vou deixar gravada no meu feed. Aí, depois, se as pessoas tiverem interesse, só olhar no meu feed, é arroba caixa, underline, arroba. Perfeito. Continua com a resposta aí para a gente. Então, aí, muitas profissões, elas serão modificadas. Então, assim, a parte, por exemplo, de profissional de Big Data. Isso aí, ele vai ser muito em evidência nas próximas gerações, daqui a pouco. Então, assim, a tecnologia, a parte digital vai estar em grande evidência. As pessoas vão ter que... Hoje, não é mais o... Ou ela é arroba.com ou ela está fora do mercado. Então, a parte de tecnologia, a parte jurídica também vai ter uma mudança aí da inteligência artificial, na parte da questão da medicina. Hoje, a gente já tem aí a telemedicina, que até há pouco tempo, jamais isso poderia acontecer. Então, você percebe que em todas as áreas, até na parte do agronegócio, a gente vai ter uma grande revolução aí na parte das profissões que virão pela frente. Então, por exemplo, na parte da medicina, era uma coisa que era muito distante, era muito... Nossa, fazer uma consulta online, fazer uma consulta... Hoje em dia, até já tem estudo, até que até a cirurgia já pode ser feita. Eu fiz várias... Fiz consulta online. Então, é uma coisa... Aí, uma coisa que... Ou ele vai... A informação, ela vem vindo, que hoje até na telemedicina, os médicos, eles já estão já emitindo até com assinatura digital, a receita que é controlada com assinatura digital. Então, assim, é uma gama de informações, é uma gama de mudança radical. Então, para os jovens que vêm vindo aí nessa nossa nova juventude, ele vai ter sim que se preparar para essa gama de novas profissões que estão vindo por aí em todas as áreas, em todos os setores. Então, ou a pessoa, ela procura se aprimorar e acompanhar para ela estar inserida no mercado de trabalho, porque hoje a importância não é mais só eu ter a graduação, o mestrado, a pós-graduação, mestrado, doutorado, não. E sim o nicho de conhecimentos que eu vou adquirindo para o decorrer da vida, que é o lifelong learning, né? Que é o conhecimento a todo instante. Agora, mais ainda nesse cenário atual que nós estamos. Perfeito, Cátia. Eu queria aproveitar o que você acabou de citar aí a respeito de telemedicina e convidar as pessoas que nos acompanham. Esse programa, além de ser veiculado pela TV Assembleia, ele fica na página da TV Assembleia no YouTube. E nós já gravamos, eu mesmo gravei, um programa com o pessoal do governo do estado de Mato Grosso, que tem um núcleo de telemedicina. E eles mostram lá, explicam para a gente como é que isso funciona. Na rede pública de saúde, por exemplo, eles dão o suporte de médicos especialistas para localidades onde não tem um especialista. E isso é bem interessante. Está lá na nossa, se você procurar aí na nossa página no YouTube, é interessante. Tanto Cátia, você que está, como você que está nos ouvindo. Agora, Cátia, nosso tempo está esgotando, eu tenho só mais uns dois minutinhos, mas eu precisava colocar, pegar um outro gancho que você colocou aí, das pessoas jovens que vão e que estão chegando agora. A gente tem a geração dos millennials, aquela geração que já nasceu conectada. Então, a tecnologia não é necessariamente um grande problema para eles. Por outro lado, temos crianças que estão sendo impactadas, crianças e adolescentes, por exemplo, que estão sendo impactadas com esse momento da pandemia. por aulas apenas digitais, digamos, online, isso. E aí, isso acaba impactando, por exemplo, na questão de socialização dessa geração e também na questão de trabalhar em grupo e trabalhar essa questão emocional. Eu sei que esse assunto é bem complexo também, valeria um outro programa sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre isso em dois minutinhos para a gente. Sim, com certeza. Para eles também é algo novo, né? E assim, eu tenho um filho adolescente que está passando por isso, mas o que a gente percebe? Muito embora é necessário ter aí as aulas online, nós não temos outra alternativa. Eu acho que por esse ano não volta mesmo. Então, a gente não tem outra alternativa. Então, eu tenho esse caminho que eu preciso seguir. Ah, mas o nível de produtividade não é o mesmo? Sim, não é o mesmo. Mas a gente não tem outra alternativa. Então, vai depender muito dos jovens, que é muito difícil. São pontos, assim, Nem todos se dedicam e ficam ali o tempo inteiro nas aulas e depois fazem as atividades. Mas é aquele ditado, é o que temos para hoje. Então, assim, é uma questão de consciência, eu acredito, de incentivo até dos pais, de estar incentivando. O ensino à distância já existe há muito tempo. Ele não é de hoje o ensino à distância, já está há muito tempo no Brasil. Eu, inclusive, já fui doutora de ensino à distância. E é que é muito difícil você até comparar a criança ou adolescente nessa faixa com o adulto. De ele entender que é a necessidade dele de se aprofundar nos estudos, mesmo sendo online, que é o momento, é o cenário que a gente se encontra hoje. Então, não tem uma alternativa. Você tem que ir por esse caminho, se dedicar e mesmo que você não consiga... Porque o nosso cérebro também, ele não absorve totalmente 100% de conhecimento do que a gente ouve, agora você imagina, para os jovens. Então, pelo menos 10% que ele absorver, já está valendo, e que aí ele aprimore isso daí. É muito complexo, mas é uma situação delicada e que eu acredito que o incentivo nosso, acho que ajuda e muito influencia a eles. Perfeito, Cátia. Muito obrigado pela companhia, por compartilhar com a gente o seu tempo e as informações. Imagina, eu que agradeço a TV Assembleia e me coloco à disposição. No meu Instagram é arroba Cátia, underline, arroba. Qualquer informação tem um limpetri na minha bio. Muito obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao final de mais essa edição do programa Entrevista da Hora aqui na TV Assembleia. E eu queria só deixar um recado final para você que está nos acompanhando aí. A gente encerrou falando dessas dificuldades da pandemia, principalmente para crianças e jovens, em relação à questão da educação. Realmente tem um lado de dificuldades, mas tem um lado positivo também. Porque se não fosse a tecnologia, isso não seria possível e a gente não teria nem essa alternativa que temos para hoje. E além disso, essa alternativa, ela possibilita que as pessoas burilhem ou melhorem ainda mais a sua capacidade de comprometimento e de disciplina. Porque com isso, realmente você consegue muita coisa na vida. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto